Esta é uma máquina de filmar, 16 milímetros, russa, manual, é tudo mecânico, não utiliza pilha, bateria, seja lá o que for elétrico, não é com esta máquina. Portanto, ela tem três lentes que o operador e o realizador podem preferir, prefiro esta, prefiro esta, é uma questão de girar. Até, agora é esta, antes era esta. E se prefiro esta, a mesma coisa. Então pronto, o filme fica aqui dentro, o filme fica aqui, uma bobina fica daqui. Entra daqui, fecha, carrega-se neste botão, conforme está a saber, abre-se isto, o filme passa dali, daqui assim, e a ponta vem para aqui, fechamos. Uma vez que a ponta já está lá, fechamos aqui também, vai para aqui e enrola noutra bobina, acima da primeira, aqui assim. E a máquina está pronta para ser utilizada, afirmar que é assim. E pronto, isto com a máquina fechada, assim. A garantia aqui, aqui, não se abre, de forma nenhuma. O processo é aquele, mas funciona tudo com a máquina fechada, que é para o filme não se expor à luz. Daqui, é a corda que se dá à máquina. A máquina está pronta para ser utilizada. Estou a filmar. A máquina está pronta para ser utilizada.